No ar, mais um Boletim Interblocos 2012. Confira agora os resultados das semifinais realizadas ontem, segunda-feira, e quem foram os destaques. Semifinais de ontem, segunda-feira. Futsal Sub-11, Porto 5, Osmalas 0. Futsal Sub-13, Endóida 3, Osmalas 0. Futsal Sub-17, Endóida 5, Unibós 3. Futsal Veteranos, Rosário 4, Unibós 3. Futsal Adulto, Endóida 9, Porto 3. Veja os destaques. Futsal Sub-11, camisa 10, do Porto, Alexandre Popó. Futsal Sub-13, camisa 51, do Endóida, Natan. Futsal Sub-17, camisa 10, Endóida, Leozinho. Futsal Veteranos, o goleiro Gilvan. Futsal Adulto, camisa 11, Marquinho. Confira os bolas murchas da noite de segunda-feira. vem, segue, 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 segue. vem, spoja, vem! Né, amigos? 1947, Morningstar. Opinho? Sempre, final? Futsal重要, procurar os bolas queueram? Encerro mais um Boletim Interblocos 2012 com os melhores momentos de ontem, segunda-feira. Encerro mais um Boletim Interblocos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri